Caraca, eu tô com um toque na mão. Peraí. Eu não consigo andar, né? Peraí, vou pegar por aqui, ó. Eu tenho a bobeirinha, tá dormindo. Tchau. Vai. 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 Não vai. Ok, aqui, ó. Eu não vou jogar esse toque. Deixa eu ver o que eu tô mais. Eu vou conseguir. Pra cá, ó. Mas não dá, eu vou deixar, eu acho que... Não, eu acho que eu vou deixar aqui mesmo. Assim tá bom. Ok. Tá, eu só tenho esse toque aqui. Deixa eu ver, meu irmão. Ah, foi atualiz... Hã? Modo de jogo foi atualizado. Criativo! Criativo! Não, eu não quero que eu ativo. Paixão. Chope sua espada. Joga! Escreve esse aqui, ó. Agora foi. Agora foi, agora... E, ó, aqui tem o fácil. Lula molusco! Lula molusco. É verdade, Daninho. Na Pig, parece que o parasita é o Lula molusco. Porque o Lula molusco é o Lula. É o Lula. É o Lula. Ah, aqui tem uma coisa de slime. Opa! Coisa de slime. Acho que é pra cair. Não. Vamos começar. Aqui tem Easy Mode. Ah, mano, pode aparecer essas mensagens. Nossa, mano. Não, mano. Em vez de ser Easy Mode, é R de Mode. O que é? O que é? Não! Mas dá, ó. Porque o Pony deu a poção pra coelha. Pediu pro Dog dar a poção pra coelha. Pensando que era um remédio pra ela fazer essa febre. Tá, Daniel! Tá, Daniel! Caraca, eu quero gravar meu vídeo aqui. Agora foi. Não, peraí. Aqui. Ih! Mano, é muito difícil isso daqui. Mano, pro computador, pro controle... Não, pro computador já tem que saber jogar, né? Pro controle é fácil. Já pro celular... Eu sei! Que raiva! Tá ficando difícil. Quer dizer, ficando não, né? Porque já começou a ficar difícil. Não! Não! Liza E aí, cheguei por... Finalmente, agora... Continuou. Vem. Vem aqui, ó. Ia! Vem. Vem aqui, ó. Espero que eu consiga! É, foi. Ah. Ah. Pera aí, pera aí. Ih! Qual? Oh, my God! Não! Alô? Vem aqui, ó. Oi, gente. Obrigado. Obrigado. Au! Você... Você não me tem. Eu confio! Ai, consegui. Ai, tá. Ai, tá. Tá lá? Tá. Ai, esse daqui que foi fácil. Ah, não. É, que eu vou... Fez um pouco... Iá! Iá! O que eu vou... Foi pro palhaço. Iá! Consegui? Não tem... Tem muito aqui, ó. Que eu não quero voltar tudo do início, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não, né? Tudo bem? Não, tô começando a achar que quem fez esse parkour fui eu. Tô começando... Gente, já que tá escuro, eu vou até tirar aqui a câmera, ó. Tá escuro. Não, não tô começando a achar que quem fez esse parkour aqui fui eu, hein. Mano... Ah, não. Ah, não. Deixei um lado pra eu ir. Uh! Ah, é! Esse daqui foi fácil demais. Tem mais? Meu Deus, ai, meu Deus. Uh! Ah, não. Ah! Não! Não! Não acredito. Deixa eu ver. Logo me matar aqui, ó. Essa daqui eu não consegui. Aqui, ó. Aqui é fácil, ó. Ai, deu! Ah! Uou! Que droga. Olha! Au! Uh! Ah! Consegui. Checkpoint... Não, não tá brincando que essa... Mano, eu odeio isso. Uh! Não! Não fui eu que fiz. Consegui! Tá brincando, ó. Mano, mano. Mano. Eu não... Ah, tô... Acredi... Eu não tô aqui. Ah, posso voltar. Posso voltar pra lá, pra minha casa. Caramba! Mano, eu consegui terminar o parkour. E aquele checkpoint que eu tinha dado não serviu pra nada. Sem criativa eu consegui terminar. Pô, aqui vai mostrando o parkour inteiro, olha. A gente passou isso tudo, mano. Olha o... O mais difícil foi esse. Esse daqui, gente. Foi o verdinho. Esse daqui que eu tô marcando, ó. Vamos voltar, ó. Ah, pera. Hum, machucado. Só o que que tem aqui? Nada. Só nada, exato. Mano, do céu. É, deu go... Ah, deu... O que é isso? Mano, agora aqui, ó. O que é isso, mano? Puta aqui no criativo, ó. Vamos. Ó, a gente passou primeiro por aqui. Depois a gente veio pra cá. Esse daqui foi em duas tentativas. Eu morri em uma, mas na outra eu passei. Aqui, ó. Foi fácil, né? Super fácil. Dificuldade nenhuma. Já aqui foi mais... Aqui foi duas tentativas também. Era só eu vir aqui, ó. Só eu vir aqui, ó. Pronto. Passei. De novo. De novo passei. Aí, só, né? Depois a gente veio aqui no trem, ó. Passei o espelho. E olhou tudo. Todos os mapas. Tudo que tem, ó. Tá quebrou um trilho ali. Mano, essa foi a coisa mais top que eu já vi na minha vida. O barco. Mais top que eu já vi. Eu vou até fazer de novo aqui, ó. Vou até fazer de novo. Vou botar aqui a minha sobrevivência. Vou fazer de novo. Porque é muito legal esse parkour. Ai! De novo não! Não acredito. Não vou até ficar checando. Por que eu não posso pegar o seu celular e você pegou? Não disse isso não. Eu só disse isso pra eu gravar o vídeo. Aí eu disse pra você. Tá dor! Aí eu quero jogar. Depois tu pega o outro. O quê? Depois tu pega o do papai. Pede o papai. Não vai trabalhar? Amanhã não. E hoje? Hoje ele trabalhou. E agora? Ele vai trabalhar? Ficou de folga. Ele ficou de folga? Ó. Ih! A gente tem uma tentativa. Esse daqui foi uma tentativa. Uh! Agora, se eu morrer nesse daqui, o mais fácil de todos... É o que eu fiz pra receber todos os vídeos novos. Ativou o sininho, deixou o like. No canal, ativou o sininho e deixou o like. Aí você tá recebendo todos os vídeos novos. Não, não. Não clique em sininho. Vou dar o like agora. E já se inscreve no canal e botou o sininho agora. Ah, não. Já vem... Lá vem essa parte aqui, ó. Ih! Essa parte aqui é fácil. Mas não é bom risco. Agora sim, ativou o like, ativou o sininho e... Como não é melhor aquele negócio vermelho? Se inscrever, né, Dani? Eu ativou... Não! Não! Eu ativei o like, ativei o sininho... Tinha me esquecido de correr. Sim, e se inscrever pra... Vamos falar que não conta, ok, gente? Agora só conta, agora só conta. Mano, eu vou passar em apenas dois minutos esse troço aqui. Ah, não. Agora eu vou passar em três minutos. Não, agora eu fico com dois dias com esse arco. Fico com dois dias. Não! Vou ter que passar quatro minutos. Vai se passar quatro minutos. Consegui! E é apenas três e dezessete. Três e dezessete. Mano do céu. Três e dezessete minutos. Minutos e dezessete. Seguindo. Tá bom, já tem até aqui, ó. Aqui, ó. Vou fazer uma coisa aqui, ó. Só falta a parte. Tem que apertar, né? Aí, ele tem que mandar. Mas, bom, gente. Esse foi o vídeo. Pra vocês terem gostado. Se gostou, peraí. A gente vai terminar o vídeo assim, ó. Mostrando o banco inteiro. Mas, bom, gente. Esse foi o vídeo. Pra vocês terem gostado. Se gostar, deixa o like. Ixi. Eu esqueci disso. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber todos os vídeos novos. E os horários dos meus vídeos novos estão aparecendo aí agora. Tem vídeo todo dia. Sexta, sábado e domingo. Ok? Não vai ser nada desse vídeo por aqui. Se gostou, se gostou, deixa o like. E até o próximo vídeo. Três. Ó como vou ter. Três. Dois. Um. E... Falou! Uou!